Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, a cantora Paulinha Abelha chama atenção por sua beleza, sua simpatia, que contagia qualquer um aonde ela chega, né? Mas curiosamente, a morena, que é ex-gigante do Brasil, ela rebateu uma crítica em sua rede social da forma mais simpática possível. Uma seguidora questionou o fato da pouca roupa da musa nos palcos, afirmando que não precisava disso. Abre aspas, você deveria se apresentar assim no palco, linda, e não com a bunda de fora. Você é linda de todo jeito e não precisa daquilo, comentou a suposta fã. A Abelha, que geralmente não rebate críticas, impressionou com a resposta. Abre aspas, mostrei a vida inteira, enquanto ela não cair eu vou mostrar, viu? Escreve em um tom de risos e continua, quanto mais falarem, eu amo. Obrigada pelos elogios. Finaliza ironizando a morena. Não deixem de dar like e ver a notícia expressa. O link está aqui embaixo do vídeo. Até mais.